Aí, ó, a intro. Aê! E aí, rapaziada? O William. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Ó, gente, o sinal pode ficar ruim aqui, tá? Eu tô no Wi-Fi do que a NFL ofereceu. Mas... Pô, eu botei o William, né? Meu nome é William, aqui. Eu sou na U.S. Eu sou William. Cara, o Lergue. Você tá seguindo o seu justiço aí, de verdade? Exatamente, se eu te perguntar aí. Não, 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 não. Eu até agora não tive a oportunidade de falar meu nome direito, né? Mas, por exemplo... Então, se eu fizer isso agora, na live, tu vai achar alguém aí e vai ficar se apresenta com o William. Calma aí, calma aí, calma aí. Pô, mas não vou fazer isso, não, cara. Tá maluco, cara? Por favor, por favor, cara. Tá um jeito assim, Raiva, Lívia e William, ok. Pergunta, Raiva, Lívia e William. Pede pra mandar um alô pro Brasil. Pede pra mandar um alô pro Brasil. Pô, mas eu só sei contra algum jogador, cara. Que pode até acontecer. Mas eu não sei. Cara, só pra vocês terem uma ideia, eu certeza não vai conhecer ninguém que eu vou falar. Mas desde que eu cheguei, tem duas horas que eu tô aqui, três horas, eu acho. Jerry Rice, simplesmente um jogador da história da NFL. Tá aqui. Travis Kelsey, M. Smith, Sean Payton, Mac Jones. Toda essa galera passou pela gente. Caralho. Deixa eu mostrar o estúdio que eu fiz o programa agora, que eu acabei de gravar o programa. O segundo, o que você falou ali não existe, né? Fresh Rice, Jerry Rice, Travis Kelsey? É, Travis Kelsey. Calma aí, Guerreiro. Caralho, tá maluco. Claro que existe. Olha o estúdio. Você pica, pô. Um dos melhores tight ends da NFL, pô. Caralho. Eu não consigo tirar a câmera. Mas, ó. O estúdiozinho ali. O Kalais tá ali com o outro rapaz que vai gravar com ele o podcast sobre fantasy, que é outra parada muito foda. Olha a galera aqui, ó. Say hi to Brazil. Essa galera aqui maravilhosa. Cara, acabou. Não. Ele tá comendo. Os caras assustados. Ele tá comendo. Ah, o Rafael tá aqui, ó. Eu não vi o Rafael. O Zé tá aqui, ó. Caralho. Aí, rapaziada. Olha o mocinho da galera. E aí, rapaz. Eu tô com fome. Aqui tá vendo vocês. Só dá tchau. Olha lá. É isso. A gente acabou de gravar um programa que eles estão almoçando agora. e depois eles vão fazer a cobertura das coletivas. Porque hoje tem coletiva do Bengals e do Rams. São cinco horas, né? Sim, cinco horas. Eu vou ficar aqui, né? No Media Center. E vou depois pra Super Bowl Experience. Porque a Super Bowl Experience é simplesmente um lugar que é o paraíso de toda a fã da NFL. Já ia entrar num lugar que eu não posso. Ah, mas eu posso passar por aqui. Can I pass? Ok, thank you. Era o momento de você falar que você não era o William. É. Vai, vai. Era o momento. Can I pass? My name is William. Tipo assim, porra. O que é que eu vou? O que é que eu vou? Olha o momento essa. Mas é isso, cara. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Eu tô triste que você não fez isso, cara. De verdade. Mas, ó. Aqui onde eu tô é o Radio Row. O que é o Radio Row? O Radio Row é o lugar onde os programas de rádio acontecem. Os programas de podcast também. Tem alguns estúdios de TV. Por exemplo, se a gente olhar aqui, esse aqui é o NFL Radio. Então, o programa de rádio. Mas tem mais lá pra trás, tem programas de TV que estão acontecendo aqui dentro. E aqui é um grande centro de mídia. Então, por exemplo, tem vários jogadores, nesse momento eu não tô vendo nenhum, mas tem vários jogadores passando por aqui, sendo entrevistados, fazendo conteúdo. E é isso, cara. Eles vão passando. A gente... A galera da NFL Brasil que tá aqui comigo também pega shout-out, né? É, isso é Reloadio Brasil. Os caras vão ver. Mais names, não sei o que lá. Eu vou falar o hino, no caso. Reloadio NFL Brasil, bá, bá. E... Tu tirou foto com alguém já? Cara, não, não. Eu tô aqui a trabalho. Eu não tô aqui pra ficar tirando foto. Eu não sou turista, pô. Nossa, eu dei esse papo, mano. Cara, eu vou dar de sorte. Não, eu tô brincando, tô brincando. Não, eu tô brincando. Faz parte do seu trabalho, pô. Não faz sentido os mídiacenses... Cala a boca, André. Tomando teu cu. É... Não, então. Eu vou tirar foto com... Mas eu não tive oportunidade ainda. Porque, por exemplo, o Jerry Rice passou muito rápido, tá ligado? É... Ó, ali, ó. Eu vou conseguir mostrar. Vocês não vão conseguir ver, mas ali tá o Sean Payton. Um dos maiores técnicos da história recente da NFL. Acabou de se aposentar. Tá curtindo a vida de aposentado dando entrevista. Mas é isso, gente. Daqui a pouco... E fora daí, como é que tá? Como é que tá o... Como é que tá o... Como é que tá o... Então, vocês têm tempo pra gente fazer um tour mais ruzinho? Ô, Beltrão, pra você, eu tenho tempo pra tudo. Perfeito. Então, deixa eu voltar lá, então. Porque eu vou dar uma pesadinha no... No resto do Media Center que eu posso chegar a tempo, né? Que a NFL Experience um pouquinho mais pra frente. Não vai dar tempo de eu chegar. Mas, cara, aqui simplesmente, mano, é um paraíso pra quem é fã de NFL, cara. É... É um lugar incrível. Tem oportunidade pra você fazer várias coisas. Tem lugares pra você conhecer, jogadores pra você entrevistar. É óbvio que a disponibilidade deles não é tão grande assim. Então, a gente já tomou vários não jogadores, né? A gente foi falar com o Saigon Barclay, por exemplo. Ele foi gravar um videozinho rápido, mas não conseguiu fazer mais que isso. O Zach Ernst, que é outro jogador da NFL, passou pra gente e a gente falou Hey, Zach, grava um video aí. Em inglês, né? E ele... E ele, obviamente, falou que não podia. Eu falei que era em inglês. Eu não sei o que é em inglês, cara. Que merda. Mas é isso, cara. Deixa eu dar uma passada aqui. Porque assim... E fora daí, Beltrão? Fora. Fora do... Você falou em paraíso. Eu falei maconha, né? Filho da puta. Perfeito! Isso! Não, cara. Eu quero saber se você encontrou o paraíso fora da NFL, Beltrão. Não, gente. Não consegui fazer nada disso e nem vou fazer. Não sei se eu tô falando o que eu não vou fazer. Eu acho que eu vou fazer assim, mas não sei se vai ser agora. Agora que eu digo hoje, né? Mas... Pô, você tem que tirar a foto com o cara, mano. Foda-se. O cara que... O cara que... Não. Eu não tô vendo nenhum jogador agora, mano. Não, não. Não necessariamente agora. Ah, não. Isso vai acontecer, cara. Amanhã, por exemplo, eu vou conhecer o Chargers, né? Eu vou pra um evento do Chargers. Então, assim... Vai acontecer de eu tirar a foto pro jogador. De eu conhecer jogador de fato. É que aqui, cara, como eu falei, eles têm compromissos, né? Então, quando a gente para algum jogador pra tirar foto, a gente tá parando os caras indo pra algum lugar. Ó, aqui, por exemplo, do meu lado. Simplesmente, ó. Esse cara que passou aqui do meu lado é simplesmente o jogador que tem mais jardas na história da NFL. O jogador com mais jardas corridas da história da NFL. Mr. M. Smith. Simplesmente isso. Ninguém tem mais jardas corridas na história da NFL do que esse sujeito que acabou de passar por mim aqui com a maior tranquilidade do mundo. Só que ele tava com duas pessoas aí que estavam cuidando da carreira dele. Então, não encheu o saco dele, sacou? Pra tirar foto, pra gravar vídeo. Mas, cara, esse é o nível dos convidados que eu tenho aqui. Do you know, um gulano, sacanagem. Ó, tô saindo aqui do Asian Row pra mostrar pra vocês como é que é o exterior, ó. Aqui, ó. Do you know, um gulano, sacanagem. Você vem dali, certo? Onde eu tô apontando, na direção que eu tô andando. Você vem dali. Aí tem essas escadas aqui pra você subir. que dão acesso a outras paradas. Mas, cara, olha isso, mano. Serviço técnico que eles têm pra oferecer caso você tenha alguma dificuldade técnica, ó. Deixa eu perguntar aqui pra esse cara. Eu vou falar com esse cara aqui. Fala com o seu nome, William. Fala com o seu nome, William. Oi, senhor. Você se preocupa se eu falar com você um minuto? Eu tô vivo no Brasil. Eu só queria saber o que você faz aqui. O que você oferece aqui? Fala seu nome, canário. Se tu não falar que seu nome é William, o pau vai cantar. Ok. Então, basicamente, ele tá falando o seguinte, ele trabalha... Eu tô só traduzindo a minha resposta. Ele tá falando que trabalha aqui, ele tá falando que eles oferecem qualquer tipo de serviço pra quem tá com o problema o problema técnico. Então, se o meu notebook der merda, por exemplo, ele que vai me ajudar, entendeu? Então, se o meu notebook derrubar, eu vou enviá-lo para você. Pô, ele não vai falar o nome dele, William. É isso. Muito obrigado, senhor. Meu nome é William. É bom te conhecer. Pronto, filha de uma puta. Tá aí, caralho. O tanto queria isso. Mas, enfim, isso é só um dos serviços que a NFL oferece para os jornalistas aqui. Ah, uma parada maneira. Pô, deixa eu mostrar a loja da NFL pra vocês. Vai, vai. 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 Vai pra onde? Ai, ai. Quantas pessoas estão assistindo a gente aqui nesse momento, hein? Estamos com 800, 800, 900 pessoas. Eu amo 900 pessoas. Obrigado a quem está assistindo a gente aqui. Estamos juntos. Como é que foi o primeiro idiota? Foi idiota mesmo ou não? Dois idiotaços. Estamos no terceiro. Vamos ser o terceiro já, ó, Beltrão. Excelente. Ah, eu vou participar de fato, né? Deixa eu escolher a carta logo pra te adiantar isso. Tá com pressa, irmão? Estamos aqui com as... Temos mais caras de gente aí. Um, dois, quatro ou seis? Ah... Não lembro. A verdade é que o Túlio falou pra mim que eu não posso escolher o DF no seu Instagram. Já foi, DF no seu Instagram? Já foi. Então, beleza. Ó, cheguei no NFL Shop, tá? Mostra aí, mostra aí. Opa, agora eu tô por aqui. Ah, não. Ah, não é. Cara, que idiota, né, cara? Ó, essa aqui é simplesmente a maior loja que tem na cidade do Super Bowl. Tô travando aqui tudo, hein? Tá travando o quê? O computador ou o meu áudio? O meu computador. Ah, tá. Não, a parada é. O NFL Shop é simplesmente a maior loja na cidade do Super Bowl. Que fica exatamente no Media Center. Então, ó. Olha o tamanho. Eles vendem esse boneco? Sacanagem. Olha isso, mano. Ó. Cara, é bolado, hein? A motelãozão maneiro. São várias paradas legais. Cara, é bolado. Hello. Não, não. Eu tô vivo. Eu tô vivo agora. Eu tô vivo do Brasil. Diga oi pro Brasil. Meu nome é o Willian. Obrigado. Ó, tá vendo? Aí eu vou entrando aqui, cara, e vou fazendo, entendeu? Aqui tem um negócio de patrocinador que eu mostrei rapidinho pra não precisar mostrar. E aí, aqui sim, é a loja por dentro. Eu não sei como é que eu viro a câmera, isso tá me incomodando um pouco, mas enfim. Tem que ter como virar, tá? Oh, eu tô me desculpando. Eu tô bem, eu tô bem, obrigado. O que vocês estão fazendo no Brasil do sábado, cara? Desculpa-me. Eu tô, agora, vivo no Brasil. Diga oi pro Brasil. É, bota fogo, gente. É, bota fogo. O que é o melhor lugar aqui para mostrar para a audiência brasileira? Eu vou mostrar as jaquetas de Super Bowl na frente. Ok. Obrigado, senhor. Você é o melhor. Olha, ele falou pra mostrar a jaqueta do Super Bowl, que é a mais legal. Então eu vou direto nela, tá? Que o rapaz me recomendou aqui. A música tal tá pra caralho. Tem um DJ, ó. DJ, DJ Azeitona. O próprio, do you know, duvida pra falar do you know DJ Azeitona? Vai lá, vai lá, vai lá. Não, vou não, vou não. Ele tá trabalhando. Ah, caralho! Ah, botei, botei mó moral, né? Ó. Criou expectativa à toa. Tem casacos da cidade, tá? Los Angeles e tudo mais, pra lembrar. Estive em Los Angeles, não lembrei de você. Tem isso. Mas a parte mais foda, cara, pra mim, é essa que eu cheguei aqui agora, tá? Pô, a parte mais foda é a carta? Não é só carta, tenho certeza. Mas aqui é o famoso memorabilia, como eles estão aqui, ó. O que que é isso? São itens colecionáveis, são itens de colecionador, entendeu? Então, por exemplo, olha aqui. Capacete autografado por vários jogadores. Eu já tenho. Eu já tenho. Até maior que esse, mas, ó. 4.200 dólares um capacete autografado do Tom Brady na época do Patriots. Olha aqui também, camisa do Chad Ocicinco. Camisa do Chad Johnson Ocicinco. Quanto é que tem essa camisa? Desculpe, quanto é que tem esse jersey? 5.25. 5.25. 5.25... I'm live right now, I'm sorry. 5.25 dólares. Say hello to Brazil. 5.25 dólares, cara, custa essa... Que idiota, cara. Ó, aqui, ó, Flâmula, do Chargers. Tem bastante coisa do Chargers e do Rams e do 49ers e do Raiders porque são times da região. O 49ers é de São Francisco, que é 6 horas daqui de carro. O Chargers é de Los Angeles, então é a universidade. A região 6 horas daqui. Porra, região da Califórnia, pô, são times da Califórnia. 6 horas é longe. Tem muita coisa do Rams aqui, Matthew Stafford, de quarterback titular. Tem a camisa do Joe Burrow, que eu já fui formado, que tá esgotada. Joe Burrow é o quarterback do Bengals, é o fenômeno do Super Bowl. Tá esgotada a camisa dele. Só tem autografada. O que mais? Aqui, ó, capacete a dar com pau, capacete pra caralho, ó. Capacete a dar com pau. Aqui, ó, isso aqui, um quadrinho sobre o ataque que o Chargers montou na década de 80, um dos ataques mais explosivos da história da NFL. E tu vai comprar o que aí pra você? Cara, então, eu ia comprar a camisa do Burrow, mas eu descobri a camisa a 200 dólares. O famoso mil reais, que a gente chama, né? Então, eu vou, né, o Burrow vai ficar com uma próxima, viu, gente? Mas eu vou comprar alguma merdinha pra, ó, aqui é uma área legal pra mostrar, ó. Aqui são os collectibles. Aqui são os collectibles, ó. Os collectibles, o que que acontece? São itens menores, mas baratos, pra você pegar pra colecionador. Então, aqui, ó, tem o capacete do Super Bowl, mini helmet, pra você comprar. Tem o capacete no tamanho normal. Tem outro estilo do capacete aqui, ó, com LA. Aqui com a logo do Super Bowl. Eu não sei se eu tô conseguindo mostrar direito, tá? porque eu tô na câmera frontal. Tá sim, tá sim. aqui tem os capacetes dos times, caneta, é, copo. Ó o copo que você tem ali, aqui, certezas? Ó. Ó. Então, aqui é uma área legal também. Aqui devem ser coisas mais baratas. Ó, deixa eu perguntar pra essa moça aqui. Excuse me, can I do a little interview with you? Just a couple questions. Just a couple questions. I'm, 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 I'm right now, live from Brazil. I just need to know... E aí, tranquilo, meu camarada? I'm broke. I don't have any money. E aí? Vamos parar que eu tô duro e que eu não tenho dinheiro. Vou perguntar pra ela o que que eu posso comprar aqui? Eu tenho certeza na tradução simultânea, vai. O que que um cara pobre pode comprar aqui? Excuse me? Ah, ela falou que eu não devia estar nas câmeras. I'm sorry. Ok, ok, ela ficou puta comigo. Parabéns, você é o plano de Tune Shwenk. Ela falou, I don't know if it's supposed to be on camera. Ou seja, ela não sabe se ela poderia estar na câmera com uma mágica, ela falou isso. Então, toda a educação da funcionária aqui, ó. Caralho. Eu não sei quem é esse jogador, eu não sei quem é esse jogador chamado Your Name, mas enfim, deve ser famoso. Tem em todo lugar, né? E jogando Bengals também, ó. Caralho, o maluco é diferente. Eu não sei quem é esse, cara. Aqui, ó. Óculos, se você quiser comprar, ó. Vou fazer uma pequena propaganda, mas a Oakley é a patrocinadora do Super Bowl e da NFL, então... É... E aqui, ó. Customization, pra você fazer camisas customizadas, colocar P de certezas na camisa. É... Cara, tem muito mais, mano. Ó, isso aqui é só você ter uma ideia do que é o tamanho da NFL Shop. É uma bagulha gigantesca, né, moleque? É gigantesca. É, cara, o americano sabe ganhar dinheiro, né, P de certezas. Não, isso é no... No centro de mídia, cara. Não é nem, tipo assim, um lugar que é... Exato. Agora, eu achei a jaqueta. Eu achei a jaqueta. Essa é a jaqueta que tanto falaram. Pô, irada, hein? É uma bonita jaqueta, de fato. Agora, quanto tá custando? Deixa eu guardar aqui pra pegar o preço. Não acredito, sério. Sério mesmo? Ah, 159 dólares e 99 centavos. Então, assim, falou 160 dólares. Tá mais barato do que a camisa do Burrell ou qualquer camisa de jogador aqui. Você sabe quem tá indo também assistir o Super Bowl ou eu tenho certeza? Quem? Ele. O Papa. O Papa. O Papa. O Papa. Se você quiser fazer uma visita pra pau. Acabou lá. Pô, eu tenho que comprar alguma coisa, Beltrão. Eu tenho que gastar um dinheiro firme aí, cara. Eu vou comprar, cara. Vou comprar, vou comprar. Vai rolar de eu comprar. Vai rolar de eu comprar. Mas, enfim. Pô, eu tô feliz te vendo todo hiperativo, assim, sabia? Porra, eu tô animadão mesmo, cara. Porque, assim, eu tava falando mais cedo. Cara, eu acabei de gravar um programa no estúdio, tá ligado? Gravei com o Rafão, com o Fernando Calais. O Fernando Calais, inclusive, mandou um abraço pra você, eu tenho certeza. Caralho, ele é pico, ele tá aí? Tá gravando o programa com ele agora, cara. Ele tava com a gente agora. Caralho, ele é bolado, fogão ele. Ele falou pra te mandar um abraço, inclusive. Só que eu ia mandar depois, já. Não sabia que eu ia entrar ao vivo contigo. E é isso, cara. Não tem muito o que mostrar mais aqui, não. Deixa eu mostrar um pouquinho do lado do Bengals. Ó. As camisas daqui dos times do Bengals. Por certeza. Tem alguém que é famoso, que é Botafoense, que você não saiba dessa informação? Existe isso? Pouquíssimas pessoas. Caralho, mano. Essas são as camisas pequenas, tá? 200 dólares, como a moça acabou de falar, mas tem jaquetas aqui, ó. Tem camisa social, meu amigo. Do Super Bowl. Caralho. Tem tudo aqui, cara. Só que eu vou perder um tempinho aqui nessa parte que eu já mostrei. Que aqui, realmente, você vê coisas incríveis. Oi, senhor, como você está? Oi, bom dia. Qual cartão é o mais caro aqui? O mais caro? Sim, eu estou vivo agora, eu tenho que mostrar o mais caro. Vou perguntar para ele qual é o mais caro do cartão que ele tem aqui, porque eu tenho que mostrar o mais pico. Ok. Beleza, simplesmente... Jim Brown, Rookie. Carta, ok. Cara, simplesmente, essa carta aqui, ó, do Jim Brown. Jim Brown, para quem não sabe, deu para ver direitinho ou não pegou nada? Deu para ver. Mostra de novo, mais de novo. Vamos lá, vamos lá. Essa carta? Conta um pouquinho. Sobe, sobe, sobe. Não. Ah, é? Deu para ver? Quanto que custou? Essa carta aqui, para vocês entenderem, o Jim Brown, é simplesmente um dos maiores jogadores da história da NFL. Um cara que quebrou barreiras, inclusive, contra o racismo. Um jogador que é venerado na NFL. E a cartinha de calor dele custa 1.600 dólares. Por quê? Porque ele foi calor em um pipi. O único até eu abro na história da NFL. Na década de 60. Então, assim, na verdade, 58 essa carta. Quase década de 60. Então, assim, essa carta é muito valiosa. Outro capacete que ele mostrou aqui que é muito valioso é esse aqui, ó. Do Walter Payton. Walter Payton foi um running back também, jogou no Chicago Bears. E ele dá nome ao prêmio ao jogador que mais ajuda a sua comunidade na NFL. O NFL prêmio é o jogador que mais ajuda a sua comunidade. O Walter Payton, homem do ano. Walter Payton, man of the year. É o nome do prêmio. Aqui, ó. O homem já levou, tá? É, o J.J. Watt já levou esse prêmio. O Eli Manning já levou esse prêmio, inclusive. Enfim, essas são as coisas mais valiosas que ele tem ali. Mas, cara, tem muita coisa cara e foda aqui, né? Não precisa ser cara, só basta ser foda. Os próprios capacete autografados, aquele que eu mostrei do Brady que vale 4 mil dólares. Enfim, gente, isso é uma só palinha do que a NFL tem a oferecer. No meu Instagram eu tô fazendo um tour um pouquinho mais detalhado. Eu vou entrar ao vivo daqui a pouco, esperando acabar o que é ser idiota. Eu vou entrar ao vivo na minha Twitch e esse tour mais detalhado falando um pouco mais. Você vai fazer live? Vou fazer live. É um milagre. Caralho, histórico, mano. Acabei de decidir. Foda-se, acabei de decidir. Vou fazer essa porra aqui. Meu compromisso agora à tarde é só esse. Não tenho mais muita coisa pra fazer. A galera da NFL Brasil foi fazer as entrevistas. Então, me sobrou. E vai, J.J. São que horas aí? São que horas aí? Cara, aqui são 5 horas a menos. Eu não consigo ver a hora que... A menos? Ah! É dia 17. Caralho. Isso. É, eu acordei 6 horas da manhã hoje, cara. Porque eu tô com o horário ainda do Brasil. Então, eu dormi ontem às 8 da noite e acordei hoje às 5h50 da manhã. Então, assim, eu tô aceso ainda. Daqui a pouco eu vou morrer, né? De cansaço. Mas, enfim, a vida é isso, tá? Super boa, é cansaço mesmo. E depois de amanhã que é? É, o jogo é domingo. O jogo é domingo. Amanhã eu tenho a visita no Chargers. Vou conhecer... Vai ter um evento pra ex-jogadores e fãs. Será que tu vai se emocionar? Não, vou não. Fica tranquilo. Vai chorar um pouquinho. E domingo é um grande jogo, um grande dia. E é isso, rapaziada. Vamos fazer logo, então, a nossa vida dele. Ô, Guilherme, procura um lugar pra tu ficar na moral aí, pra tu... É, então, eu tô indo agora. Eu tô fugindo da música alta aqui, vou sair da loja. Eu certeza, você vai assistir o jogo ou não? O quê? O Super Bowl? Você assiste o jogo? Ah, ok. Thank you, oh my God. Ou só o intervalo. Sinceridade. Intervalo, só o intervalo. Você viu? Não fez nenhum dos dois. Vocês disseram aqui. Eu vou estar mamado no churrasco aí. É, você é um babaco, com certeza. Você não tinha dúvida. Mas eu estarei em pensamento com o meu grande amigo Willem Beltram. Perfeito. Que verdade é essa? Vamos lá, meu trão. Um, dois, quatro, seis. Papo um. Vou falar Vasco da Gama. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Thank you very much. Enfim, vamos lá. Número seis, amigos. Número seis. Número seis. Seis. Vamos lá. Eu vou escolher o número seis. Porque eu sempre falo...